Oi minha gente, tudo bem? Eu sou o seu sommelier Vitor Almeida e estamos aqui para falar... Falar do que? De vinhos. É isso aí. Hoje vamos falar da uva Viognier. Não é tão conhecida, mas tenho certeza que vocês vão gostar. Essa é uma uva de muita personalidade, com características que agradam muito o paladar do brasileiro. Hoje a gente vai entender quais os estilos dos vinhos elaborados com essa uva, o que podemos esperar com relação aos sabores. E vamos concluir aí com alguma curiosidade, algum toquezinho de harmonização. Então fica ligado até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Maravilha? Antes de mais nada, se você ainda não deixou o seu joinha, esse é o momento de deixar o joinha. Se não se inscreveu no canal, se inscreveu no canal. Vamos tentar agora? Vamos fazer juntos? Um, dois, três e... Já! Joinha, se inscreveu no canal. Maravilha! Muito obrigado! Então vamos lá, vamos seguir. Vamos para o que interessa. Começando com esse estilo. Começando com esse estilo. Os vinhos feitos com a Viognier, com essa uva, são encorpados, tem uma textura suva cremosa e um álcool bem potente. Não se espante de encontrar vinhos aí na casa dos 15% de teor alcoólico. Os vinhos são, no geral, secos e podem ou não passar por madeira. E a principal região do mundo produzindo vinhos com essa uva é a região francesa chamada Condriot, no Vale do Rony. Os vinhos são deliciosos, vale muito a pena provar. Tá bom? E sabor? Com relação ao sabor, essa uva nos dá aromas que misturam uma loja de flores e maquitana. Vinhos super frutados, com aromas de pêssego, damasco, tudo bem maduro. Você ainda pode encontrar uma casca de laranja ou mexerica caramelizada. Há flores das mais diversas. E esse vinho ainda pode passar madeira, nos dando um toque de damasco ou de canela. De curiosidade, apesar de serem vinhos com muita personalidade, não são feitos para durar. Então, especialmente por não terem um nível de acidez, é por ter um nível de acidez um pouco mais baixo. Então, são vinhos aí para tomar nos primeiros 5 anos, no geral. Bom, em questão à harmonização, bom, pensa num vinho que tem muito corpo, tem um toque adocicado. Então, é ideal para harmonizar com carnes brancas e, preferencialmente, se estiverem em molho. E aí, a gente pode pensar em comida tailandesa, no geral, né? Que tem esse molho à base de curry e leite de coco. Acho que comida tailandesa é o que há para vinho aí. Então, se tiver oportunidade, prova aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acho que foi rapidinho aí. Foi um papo. Vamos ver se a gente consegue fazer vídeos assim um pouquinho mais curtos a partir de agora. Tá bom? Me fala aí o que vocês acham, vocês gostam do vinho assim mais curtinho? Ou vocês preferem algo um pouco mais complexo? Tá bom? Bom, beijos, abraços e até mais. Tchau, tchau.